A Comissão registrou nas últimas 24 horas 11 novos casos de infecção pelo novo coronavírus. Neste período, 20 pessoas foram dadas como recuperadas. O país tem 48 internamentos e 719 casos ativos. Numa entrevista concedida à RTP África, a alta comissária para a Covid-19 chamou a atenção dos guineenses sobre a forte prevalência do vírus no país, sublinhando que é necessário continuar a vacinação e prevenção. Por isso, vamos continuar a fazer um esforço. Temos a variante delta circular e é importante que toda a gente saiba que enquanto não tivermos uma massa importante de guineenses vacinada e mesmo quando estivermos sobretudo a maior parte vacinada, vamos precisar de continuar a usar máscaras, a lavar as mãos e a observar o distanciamento físico. Isso é muito importante. O Governo da Guiné-Bissau recebeu da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental o equivalente a 53 mil euros para o financiamento da campanha de erradicação da fístula obstétrica, uma das complicações frequentes no país. A Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental financiou a implementação do novo programa da fístula obstétrica na Guiné-Bissau num valor de cerca de 53 mil euros. A iniciativa em referência enquadra-se no âmbito do programa da CDAO de Assistência Médica e financeira as mulheres vítimas da fístula. O Governo guineense e a CDAO assinaram um memorando de entendimento que define as responsabilidades das estruturas estatais implicadas na implementação e no seguimento do programa. O grande problema é que muitas pessoas não têm conhecimento sobre a fístula, não sabem que pode ser tratada através da cirurgia reconstrutiva que em muitos casos pode resolver o problema. No mesmo ato, o Ministério da Saúde Pública e o Fundo das Nações Unidas para a População encerraram a quarta campanha da cirurgia contra a fístula obstétrica que decorreu no país durante dez dias. Foi ao medir o impacto social e econômico deste problema de saúde pública que o combate à fístula obstétrica recebeu especial atenção de representação da UNFPA na Guiné-Bissau. A fístula obstétrica é uma patologia devastadora à saúde materna e infantil que pode resultar na ruptura do canal vaginal e provocar a perda do controle da urina e fezes. A doença causa danos psicológicos e isolamento social das vítimas. A fístula obstétrica ainda existe porque o sistema de saúde falha em fornecer atendimento de saúde materna acessível e de qualidade, incluindo planeamento familiar. São pouco mais de 20 mulheres submetidas às cirurgias e tratamento da fístula obstétrica. O Estado correrá em Lisboa um estágio de formação para capacitar os PALOP na investigação biomédica. O projeto BERC, LUSO, pretende contribuir para desenvolver uma comunidade científica conjunta na área da biomedicina. Uniformizar os critérios ético-jurídicos dos países africanos de língua portuguesa é o objetivo do projeto que promove a criação de boas práticas conjuntas nas diversas áreas da biomedicina. Estes países, enquanto não tiverem uma legislação robusta que enquadre a investigação biomédica, enquanto não tiverem comissões de ética bem constituídas de acordo com as boas práticas clínicas que permitam a avaliação, não têm interesse para a indústria farmacêutica. Por isso o que nós estamos a fazer é capacitar estes países para criar condições para que a investigação biomédica se realize nestes países e que estes países possam beneficiar de todas as vantagens de acolherem e liderarem projetos científicos. Para Angola isso serve para um modelo de capacitação em matéria de regulamentação ética para os ensaios clínicos e biomédicos. Vamos trabalhar para conseguirmos concretizar o objetivo de termos a autoridade nacional da farmácia, medicamento e dispositivos médicos que vai nos permitir então receber ensaios e melhorar globalmente a nossa investigação científica. É a primeira vez que há um grupo dos países de língua oficial portuguesa de uma só vez, primeiro a aprenderem que cada um depois vai adequar a sua realidade mas acima de tudo estamos a aprender de forma equilibrada a mesma coisa. Tirarmos apontamento de boas práticas que podem ser reproduzidas no nosso país com as devidas adaptações naturalmente. A nossa sociedade é completamente adversa a tudo o que acontece no mundo científico tendo em consideração o alto índice de analfabetismo e a heterogeneidade étnica e isto aqui vem-nos ajudar e de que maneira a sobrepor muitas barreiras que a nossa sociedade na verdade não está acostumada. Portugal também beneficia deste projeto ao ganhar uma alargada rede lusófona de parceiros na área da investigação biomédica.